A Praça da Santa Cruz é um dos pontos mais conhecidos de Rio Claro. Aqui, um grupo de vizinhos se reuniu não para aproveitar a tranquilidade, mas sim para tratar de um assunto com que todos eles convivem, a insegurança. Em casa eles entraram no primeiro dia do ano, arrebentaram o portão e entraram, levaram tudo que puderam levar, desde eletrônicos até as coisas mais básicas, como tênis, essas coisas assim, né? As invasões das casas foram apenas um dos tipos de crime registrados no bairro. Temos problemas de assaltos a carros, bicicletas, assaltos relâmpagos, né? E a Cláudia não é uma personagem isolada. Outro vizinho passou pela mesma situação. Todas as casas do meu quarteirão foram roubadas. Do quarteirão e do quarteirão de cima e das avenidas que cruzam. Eles estouraram o portão eletrônico, a câmara mostra claramente que eles pegaram nas extremidades do portão, dois na extremidade, um no meio, forçaram o portão, o portão arrebentou e eles entraram. E com um pé de cabra eles arrebentaram a porta da sala, entende? E acabaram adentrando em casa. Andar pelas ruas tranquilamente é algo que os moradores desse bairro já não conseguem fazer há um bom tempo. Com o celular na mão, então, nem pensar. Desde o começo do ano foram nove ocorrências de furtos e assaltos a residências. O jeito foi apelar para a tecnologia. O grupo Alerta Santa Cruz é uma das ferramentas que eles utilizam para tentar se proteger. Surgiu a ideia de criar um grupo no WhatsApp. Com esse grupo que nós temos, é um cuidando do outro. Em meio a números que só crescem, o sentimento que fica é apenas um. Reféns, né? Porque nós nos sentimos, na verdade, assim. É como se nós estivéssemos que ficar 24 horas nos sentindo vigiados. Nós estamos nos vigiando. Então, vamos lá.